O trabalho na atividade leiteira no município de Novo Tiradentes está gerando resultados expressivos. Vamos até o norte do estado conhecer a evolução da atividade leiteira alcançada por uma família de produtores. O CISLEITE, Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas de Produção Sustentáveis de Leite, é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, esse trabalho vem se intensificando. Famílias estão fazendo a gestão da atividade leiteira, melhorando as instalações, aumentando a produtividade e garantindo maior geração de renda, o que reflete no bem-estar e na qualidade de vida das famílias. O Projeto CISLEITE é um projeto de assistência técnica da EMATER do Rio Grande do Sul, que visa a busca ou desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção de leite, no sentido de buscar ou levar para as nossas famílias assistidas um desenvolvimento maior na área técnica produtiva, na área econômica e na área social e ambiental também. Nós começamos esse trabalho lá em 2017, com capacitação de colegas, com desenvolvimento de unidades de referência técnica e depois nós fomos fomentando mais e criando vários modelos, vamos dizer assim, de atuação junto aos nossos produtores rurais. Hoje, nós temos na região planejado em 41 municípios, em torno de 350 famílias que vão estar sendo trabalhadas no Projeto CISLEITE. Esse trabalho de assistência técnica, somado a uma política pública municipal de fomento à atividade leiteira, está gerando resultados expressivos no município de Novo Tiradentes. Bom, então aqui em Novo Tiradentes, nós enquanto equipe técnica da EMATER, nós estamos atendendo 54 famílias através de uma política pública chamada Mais Pasto Mais Leite e dentro dessa política pública a gente tem atendido as famílias com a metodologia CISLEITE. Essa metodologia CISLEITE, a gente vem realizando atividades técnicas como visitas, consultas técnicas, atividades coletivas, dias de campo, palestras, onde a gente reúne os produtores e debate assuntos pertinentes à atividade leiteira. O nosso município a gente implantou a partir do ano de 2017, saltamos de uma produção anual de 3,2 milhões de litros de leite para uma produção anual no ano de 2021, batendo o recorde de 5,7 milhões de litros de leite por ano. Através da metodologia do CISLEITE, a EMATER presta assistência técnica de forma sistêmica considerando todos os aspectos da atividade leiteira e as diferentes realidades de cada propriedade, dialogando com as famílias, propondo melhorias e uso de novas tecnologias, buscando sempre o avanço na atividade. E como que o sistema CISLEITE faz a atividade dentro da família? A gente senta com a família, faz todo um diagnóstico da quantidade que estão produzindo, da quantidade de animais e dentro disso a gente tenta fazer um planejamento. Esse planejamento vai contemplar desde a correção do solo, através da coleta da amostra, depois a gente faz a interpretação, faz a correção e posteriormente a gente faz todo um planejamento, seja de inverno, seja de verão, das pastagens com a família. Também a gente orienta na questão qual a área de plantar o milho para fazer a silagem, qual é a área mais indicada para plantar uma pastagem anual. Então a gente orienta todo esse processo de planejamento forageiro. Em Novo Tiradentes, a família Paine faz parte desse projeto e com o auxílio da Emater, através da assistência técnica, orientação e acompanhamento da propriedade, vem alcançando bons resultados na atividade leiteira. E aqui na família Paine, ela é uma família que desde o início está participando e recebendo assistência técnica. Saímos de 32 mil litros de leite anual e ano passado a gente fechou em 105 mil litros, com os objetivos sendo alcançados e metas batidas ano a ano. A melhor coisa que começamos a mudar foi o mais pasto, o mais leite, através da agricultura e a Emater, na plantio de grama. Depois veio a irrigação, em vista da seca, estiagem. E depois optando para fazer uma sala de ordem, um galpão. E assim, estamos indo, tentando fazer as metas que com os piados da Emater foi traçado. Essa evolução que vocês tiveram nos últimos anos, estão satisfeitos na atividade leiteira? Ah, sim. Tem que ser muitos anos antes. Hoje está bem melhor. Como vocês estão hoje na atividade? O que mudou? Mudou tudo, né? A produção, desde o manejo, né? A gente tem que produzir mais pasto também para os animais. E fazer essa organização, essa gestão da atividade fez diferença aqui para vocês? Sim, muito. Muito diferença. A intenção é continuar investindo e melhorando? Sim, é. Cada vez mais, né? E vocês enxergam que a atividade leiteira também vai ser uma opção de manter o filho na propriedade? Vai, isso. Eles já têm interesse nisso? Sim. Ele ajuda diário nós, né? Com 16 anos, está todo dia acompanhando e ajudando nós. Para a família Paine, o incentivo do município e o apoio e acompanhamento da Emater são fundamentais. O Renato e o Luciano sempre tiveram pronto, né? Para ajudar, né? Assim, na recuperação de solo, assistência, tipo plantio, pastagem, milho. Eles sempre foram ativos, né? Sempre na propriedade, né? Incentivando nós também a produzir mais leite, né? Então é um apoio importante para vocês. Sim, para nós, eles são nosso apoio, no caso, onde a gente precisa alguma assistência, alguma coisa, eles estão sempre prontos para nós ajudar. Legenda Adriana Zanotto